Olá, bom dia. Estamos aí mais uma vez para juntos estudarmos e meditarmos um assunto. Não conhecemos bem o futuro, isso é quase óbvio, nem conhecemos um segundo na nossa frente, uma vez que não somos profetas nem tampouco videntes. Nós temos a mania de acharmos que conhecemos as coisas e como pode ser na nossa frente. Achamos porque criamos nossos filhos do jeito certo, eles quando crescerem farão como nós mandamos que façam. Com o quanto pareça ser verdade, uma vez que a Bíblia apresenta isso, quando diz ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, isso é uma recomendação dela, isso não determina concretamente que ele ficará nessa verdade, embora pareça que seja. Também conhecemos aqueles que combatem vários tipos de alimentos, que nos causam mal. Uma dessas pessoas são vegetarianas, são veganas, procuram sempre se alimentar de maneira certa, para que eles possam ter uma longevidade e nada venha a afetar seus organismos. Eu mesmo conheci uma dessas pessoas, ela cantava, ela orava, ela participava, ela fazia a alimentação perfeita, porém, ela contraiu o câncer. E mesmo fazendo todo esse tipo de trabalho para a sua própria vida e para a família dela, ela faleceu. Não estou aqui afirmando que não se possa atender essas recomendações para o nosso próprio benefício, mas eu estou querendo alegar que existem coisas além da nossa compreensão. Não pense porque você é correto, sabe resistir a tudo que supostamente seja mal, que você não possa receber algo por causa do que envolve para si, algo de ruim. Sim, isso pode acontecer com qualquer um. Pode mesmo. Veja o caso de Pedro. Ele andava com Jesus Cristo, participava de tudo, tudo do que acontecia, mas não sabia um passo na sua frente do que iria ocorrer. Jesus chamou eles, foram lá para o Getsemane, Jesus ali orou. Alguém tem ideia do que aconteceu com ele? Ora, não viu, não ouviu, não viu e ouviu tudo que Jesus tinha mostrado para ele, os milagres, a cura, o poder dele como mestre, o eu sou, quando levantou o paralítico e afirmou isso. Foi Jesus Cristo quem mandou ele fazer isso. Mandou fazer o que ele fez? O que Jesus queria mostrar? Seria um incógnito para eles, né? Entretanto, Jesus Cristo sabia o que iria acontecer com ele. Vamos dar uma olhada para a gente chegar na conclusão do que eu quero relatar? Pois bem, vamos lá. Abram suas Bíblias. No livro de Lucas, a minha já está aberta. No capítulo 22, do verso 35 até o 38. Depois Jesus perguntou aos discípulos, por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse, Pois agora quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender sua capa, a capa deles, ou o manto, em algumas tradições, e comprar uma, ou seja, comprar uma espada, isto é, ter ela ao seu lado. Pois a Escritura Sagrada diz, Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Aí os discípulos disseram, Senhor, aqui estão duas espadas e apresentaram para ele. Basta, respondeu ele. Ou ele quis dizer assim, basta essa, já serve. Mas vamos dar continuidade. Agora vamos para o capítulo, agora vamos para o versículo quarenta e sete em diante. Não, vamos adiantar um pouquinho, vamos para quarenta e nove. Não, volta um pouco, quarenta e oito. Mas Jesus disse, Judas, é com beijo que você trai o filho do homem. Do homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer e disseram, Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha. Mas Jesus ordenou, pare com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida disse ao chefe do sacerdote, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo. Por que vocês vieram com a espada e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender. Mas essa é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. Quem foi esse homem que cortou a orelha do soldado? Aqui diz, vamos a João dezoito, dez. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote, um soldado, né? E cortou a orelha à direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice do sofrimento que o pai me deu? Então, somos elevados a acreditar que conhecemos tudo. E, portanto, assim fazemos atos que nos causam, às vezes, até angústia. Pensamos que somos os melhores e, quem sabe, até inteligentes. Então, vem supostamente um acidente, uma doença, ou até mesmo uma catástrofe vinda dos ares, dos ventos. E aí transforma por completo nossas vidas, nossos objetivos e, quem sabe, até nossos valores. Percebeu que estamos sujeitos a mudanças drásticas? Basta sabermos que não se conhece o futuro. Almejo que não caiamos em nenhuma dessas supostamente tragédias. Pois nossa vida, tudo parece perfeito, não é verdade? Certo, talvez eu ouvi falar de uma equipe de jovens. Estava indo a um passeio. E, diante desse passeio, eles tinham um trabalho a realizar. Eles iriam fazer atos de bondade naquela região. Mas, o que aconteceu foi que, na volta, aconteceu um acidente muito grave. E alguns ficaram moribundos e outros até morreram. Pois bem. O que nos parece costume, para nós, que fazermos bem, amanhã o nosso costume pode ser mudado devido aos acontecimentos futuros. Não é verdade? Lembra do caso de Jó? Qual culpa ele teve e qual maldade fez? Mas, nenhuma dava até oferta pelos seus filhos e Deus provou-lhe ao máximo. Não era ele um homem justo, sem culpa? Então, meus caros, o que dizer disso? Ah, aí a coisa é diferente. Deus queria testá-lo. Meus caros, ainda não compreenderam? Ainda não se deu conta do que estamos dizendo? Não existe ninguém por completo empregado em conhecer o amanhã. Por sinal, o amanhã pertence a Deus. E é nele que devemos confiar e pedir para que nada, simplesmente nada de mal, venha nos atingir. O que nos parece aquilo costume, atos, costumeiramente? E fazemos isso muito bem, amanhã nossos costumes, nosso jeito de viver podem ser mudados devido, como eu já havia relatado, ao que irá acontecer futuramente. Que o nosso amanhã possa ser o amanhã que esperamos, sem nenhum ato de perplexidades, queiram ser estes, pelos que nossos filhos poderão sofrer. Queiram nós, queiram nossas esposas e nossos familiares. Uma espada está pronta para cortar. E quem dera que esse corte não nos atinja. É. Percebeu? Entenderam? Até mais.